Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino me vai Bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino me vai Bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto Feito faca Corte a carne de vocês So إن você encerlar muito Latina Mas então talvez foi um espírito para você E eu quero que esse cantoistance A carne de vocês Que isso é amor A carne de vocês E eu quero que esse canto de vocês O que é isso?